Oi, amadinhas! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Iniciando aqui mais um vlog pra vocês aqui no canal. Gente, hoje é segunda-feira, dia 30 de abril, e eu resolvi gravar um vlog pra vocês, tá bom? Porque eu costumo sempre gravar pra vocês vlog do meu final de semana. Então, bora gravar um vlog da semana. Só que na minha segunda de hoje tem um pouquinho de final de semana. Porque hoje eu tenho um casamento pra ir, e tem algumas coisas pra fazer aqui em casa. E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Então, se você quer continuar esse dia comigo, essa segunda-feira comigo, é só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Então, vem comigo. Vem! Vem, 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 vem! Gente, agora são por volta das 9 horas da manhã, tá? Já arrumei a minha cama, já ajeitei, organizei as coisas ali onde eu coloco os meus cosméticos, ali na minha penteadeira improvisada também. Então, já tá tudo organizadinho. Agora eu gosto de fazer a higienização do banheiro, gente. Porque no banheiro eu gosto de passar o paninho, trocar o lixinho. É isso que eu gosto de fazer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a higienização do banheiro rapidinho. Então, gente, o quarto aqui eu já mostrei pra vocês, tá tudo organizadinho. Banheiro também ok. Troquei a areia do gato, ele já tá aqui comendo. E ele já tá aqui comendo, acho que o esposo chegou com o pão. Aqui na cozinha está tudo limpo, graças a Deus Jesus. E agora pra eu comer, que eu tô muito fome. Cheio de fome. Mô, eu vou falar oi. Hoje ele vai falar oi aqui. Mô, fala oi. Então, gente, eu vou tomar café agora pra me começar a fazer, gente, gelinho. Isso mesmo. Vocês vão ver no último, não sei, no último vídeo. Não sei se vai ser o último que eu vou postar. Do vlog que eu fiz gelinho. Só que durou um dia, graças a Deus. Então, eu vou ter que fazer mais hoje. Então, eu vou mostrando tudo pra vocês. E eu sigo aqui com o meu paninho, gente. Depois de tomar café, já bati aqui, ó. O de chocolate. O gelinho. E agora eu vou começar a colocar nos saquinhos. Tá? Já fiz aí, que também é muito bom. E agora eu vou começar a colocar nos saquinhos. Gente, eu vou tentar agora fazer o doce de leite diferente, né? Que eu vou fazer um gelinho gourmet, gelinho com doce de leite. Eu costumo comprar a lata do leite condensado e eu cozinho ela na panela de pressão. E aí já vira o doce de leite, né? Mas aí eu quis testar esse jeito diferente que eu vi no vídeo. E eu vou ver se dá certo, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui agora. Tem uma medida... Não tem uma medida muito certa. Mas aí aqui eu coloquei, sabe? Esse escopo americano, assim, ó. Tomara que dê certo, né? Que eu tô testando aqui junto com vocês. E aí eu coloquei ele de açúcar. Então a gente vai esperar derreter pra ele virar um caramelo, entendeu? Aí espera derreter todo esse açúcar. E depois a gente vai pro próximo passo e eu vou mostrando pra vocês. Ó, já derreteu. E agora muito cuidado nessa vida, tá? O fogo tá baixo. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de leite. Agora mexe tudo até dissolver agora esse açúcar. Tá vendo? Que jogou o leite, aí ele ficou duro. Agora a gente vai mexer ele aqui com leite. E já vamos acrescentar uma colher de manteiga, tá? Não pus muito cheia. Porque meio que eu tô fazendo meia receita. Bora mexer agora até dissolver tudo. E o cachorro da Ana Maria Braga no fundo. Ó, depois que derreteu tudo, aquela parte aí dura. Agora a gente vai acrescentar meia caixinha. Eu vou acrescentar meia, porque é só meia receita que eu tô fazendo, tá? Meia caixinha de leite condensado. Gente, eu quero nesse ponto, porque como eu vou pôr no... No saquinho, assim, do gelinho, fica melhor. Então eu vou esperar só esfriar agora, que ele esfria e já ganha uma consistência também. Mas o sabor, gente, é igualzinho de doce de leite, viu? Pode fazer mais uma dica aí pra gente fazer doce de leite caseiro. Gente, agora a gente vai almoçar. Tô assistindo, que eu já mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Mas olha só, da antiga, gente. É a melhor que tem, fala a verdade. E aí a gente vai almoçar e graças a Deus terminei o gelinho agora. E não vai precisar fazer o almoço, porque o que a gente almoçou ontem aqui. Então a gente vai almoçar arroz, tem um macarrão aqui e tem frango com batata de ontem. Então é isso que a gente vai comer hoje, porque... Gente, pra vocês terem uma noção, eu não sei. Agora são mais ou menos duas e três da tarde. Tô aqui pintando minha unha. Aqui foi porque eu tava tirando borrada do pé. E aí eu tô aqui pintando minha unha, pintei essa. Agora eu vou pintar isso. E também já pintei a unha do pé. Vou mostrar pra vocês que cor que eu pintei. Na mão eu passei, tô passando esse daqui da Nath, ó. Que é o pirulito. E no pé, no pé eu passei esse aqui da Risqué. Verdinho na mão, eu venho da Valla. Passei esse da Risqué. Então a mão tá ficando assim, ó. E aí eu já tô aproveitando também, tô terminando de editar o vídeo de hoje, né. Que vai entrar às seis horas. Então deixa eu terminar aqui e já volto. Gente, tô aqui me arrumando numa correria. Estou me arrumando pra ir pro casamento. Então eu não tô mostrando pra vocês, tá? Porque eu tô atrasada. Mas eu tô gravando aqui pra vocês, ó. Já tá minha baguncinha ali. Gravando pra vocês uma maquiagem separada, tá bom? Então deixa eu me arrumar aqui. Depois, assim que der, eu já volto. Eu já tô gravando aqui. 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 Tchau. 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 Tchau.